O Aikido é uma realidade na nossa cidade, graças ao professor Dr. Maurício, que há 10 anos vem desenvolvendo um grande projeto dentro da Universidade de Maringá. E isso, hoje, até falei durante a minha fala na Câmara, que esse projeto existe porque eles conversando entre eles, decidiram que tinha que levar onde tem informação que é dentro de uma universidade, também o Aikido. E eu achei muito interessante isso. E, claro, pelo trabalho que o Dr. Maurício faz, o mestre Maurício faz pela nossa cidade, é mais do que merecido essa homenagem. Dr. Maurício Nascimento, que recebeu essa homenagem, a gente percebeu que o senhor estava bastante emocionado. O senhor fala que o Aikido é um modo de encontrar equilíbrio na vida da pessoa, mas hoje o senhor estava bem emocionado com essa homenagem. Com certeza. A gente fica emocionado porque esse é o resultado de um trabalho que a gente está desenvolvendo. Não é um trabalho só meu, é um trabalho que nós estamos desenvolvendo no Paraná já há bastante tempo. E quando eu vim para Maringá, nós já tínhamos aqui um grupo que trabalhava com o Aikido, mas nós não tínhamos dentro da universidade. E é importante essa relação, porque o Aikido é cultura, a gente tem uma colonização japonesa muito grande aqui em Maringá, então é bom, é importante trazer isso e fazer esse contato com a universidade, mostrar essa parte cultural, essa parte de cuidar da mente, do espírito e do corpo, que a universidade também tem. E para quem não conhece o Aikido dentro da universidade, quiser conhecer, o que precisa fazer, professor? Então, o Aikido está dentro de um projeto que é da CDR, que é a Coordenadoria de Desportos e Recreação. E lá na página da CDR tem as informações do Aikido. O Aikido nós temos treino segunda, terça e sexta, das sete e meia da noite às nove da noite. E quem quiser conhecer, é só passar lá, fazer uma aula experimental e depois, gostando, continuar a treinar. E o que o senhor leva hoje para casa com essa homenagem que o vereador Mário Verne fez para o senhor? É de acolhimento, né? A Maringá me acolheu muito bem em 2008. Eu vim para cá por causa da Universidade Estudal de Maringá, né? E tenho orgulho de estar contribuindo para transformar a universidade em uma das melhores do Brasil e ajudar o desenvolvimento econômico, social de Maringá. E essa homenagem é um pouco de colher desse trabalho que a gente tem desenvolvido. Obrigado. Obrigado.